Muito obrigada, Sr. Presidente, que eu prometo a Sra. Ministra, Secretários de Estado, caras e caros deputados. Registo com gosto que hoje todas as forças políticas enalteceram a administração pública. Lembro que não foi sempre assim. Lembro que não há muito tempo era usado no debate político a pouca capacidade de proteção, a ineficiência e a ineficácia da administração pública. Enfim, vira-se o tempo, vira-se o discurso. Mas como não me revejo neste discurso, as minhas primeiras palavras, Sra. Ministra, são para me juntar a si no elogio à administração pública e aos seus trabalhadores. Seríamos pouco sérios se não reconhecêssemos a capacidade de adaptação quase instantânea ao teletrabalho que sopor um dos serviços públicos. Reconhecemos que a administração pública, seja ela central ou local, reorganizou-se de um dia para o outro e manteve os serviços a funcionar em todas as áreas. Se defendemos ao longo dos últimos anos a valorização da administração pública e elegemos com prioridade no programa do Governo esta valorização com diferentes medidas, não podemos agora ficar indiferentes à capacidade de mobilização e de resposta que se verificou. Este é o momento certo para deixar claro este agradecimento, pois sem administração pública não temos Estado Social. São os técnicos superiores, os assistentes técnicos, os assistentes operacionais, das carreiras gerais e todas as carreiras especiais que asseguram as funções gerais do Estado. Para que fosse possível manter as respostas e o trabalho dos serviços, usou-se uma ferramenta já consagrada na legislação, o teletrabalho. Como sabemos, o uso deste instrumento era muitíssimo residual. Hoje, a utilização ganhou escala e resta-nos agora repensar de forma muito séria o modelo de conciliação da vida familiar e profissional que pode ser projetado com recurso a este instrumento, pois como verificámos, a resposta é qualificada e garante o foco no destinatário dos serviços, cidadãos e empresas, bem como padrões de entendimento de resposta adequados aos diferentes contextos. Dito isto, e considerando que o teletrabalho está inscrito no programa de Governo, Sra. Ministra, gostaria que partilhasse connosco a sua avaliação e o que equaciona nesta área poder vir a concretizar. Muito obrigada.